A filosofia da sala de aula em uma geração será a filosofia do governo na próxima. Abraham Lincoln A citação de Abraham Lincoln destaca a importância da educação na formação da sociedade em que vivemos. A filosofia da sala de aula é fundamental na formação das atitudes, valores e crenças dos alunos, e esses mesmos alunos se tornarão os futuros líderes e governantes da sociedade. Por isso, é fundamental que a educação ofereça uma formação ética e crítica, capaz de desenvolver habilidades e valores como respeito às diferenças, à tolerância, à responsabilidade social, à ética e à cidadania. Somente uma educação que valoriza esses princípios pode garantir uma sociedade mais justa e solidária. Além disso, a filosofia do governo pode ser influenciada por questões relacionadas à educação, como o acesso à educação, a qualidade do ensino, a formação dos professores, à inclusão social e à formação de cidadãos críticos e participativos. Se a educação não for valorizada e não tiver a importância que merece, as gerações futuras podem sofrer com as consequências. Por outro lado, se a educação for vista como um investimento valioso para o futuro da sociedade, a filosofia do governo pode ser direcionada para a criação de políticas públicas que valorizem e incentivem a educação em todos os níveis. Em resumo, a citação de Abraham Lincoln destaca a importância da educação na formação da sociedade e enfatiza a necessidade de uma educação que promova valores éticos, cidadãos críticos e participativos e um compromisso com a construção de uma sociedade mais justa e solidária.